Vem, que eu entrego! Cuidado! Não se aproxime dela, minha filha! Eu vou, eu vou, eu vou, lindinha! Ela só vai deixar a Isabel se aproximar. Meu São Francisco, meu São Francisco, que dá nome a essas águas! Protegei minha filha, protegei minha neta! Eu vou, eu vou, eu vou! Vem pegar! Me dá, minha filha! A chada não é roubada! Agora ela é minha! Me dá essa criança agora! Um shake, Isabel! Você vai fazer isso comigo? Você vai fazer maldade com a minha filha? Você me odeia tanto assim? Eu não te odeio, Isabel! Eu te amo! Eu não posso mais ser tua mãe! Mas você vai ser sempre, sempre a minha filha! Você vai ser! Se é verdade o que você sente! Se é amor de mãe! Você vai me dar, minha filha! Se você me der, minha filha, você vai provar... Que você é minha mãe! Sempre foi! Se você fizer alguma coisa com ela... Aí eu vou ter certeza que você... É seca de coração! É oca! Não tem nada aí dentro! Eu não vou... Pela que você não está blefando! Vem aqui! Me dá um abraço, filha! Chega mais perto! Chega mais pertinho de mim, filha! Não vá, filha! Luccavo, espera! Eu espero que ela saiba o que está fazendo! Ela sabe! Esse é o único jeito, gente! Não vou olhar isso! Não vou... Não, melhor não olhar! Você não acha que eu ia te fazer um animal? Não acha? Lindo, tá filha! É esse o nominho dela, não é? Eu nunca queria fazer mal pra ela! Eu nunca queria fazer mal pra minha netinha, Isabel! Nunca! Eu nunca queria fazer mal pra ficar chacun! Eu nunca queria fazer mal pra mim! Eu nunca queria fazer mal pra mim!